Sim, foi muito importante esses dois dias de folga para todos nós jogadores, para recarregar as energias que estávamos precisando disso. E agora é voltar, muito motivado, muito preparado psicologicamente. Aproveitei o máximo possível com a minha família, saí para jantar, enfim, foi um momento muito especial, então as energias estão às alturas aí. Eu acho que é o momento de aproveitar o tempo cheio que a gente tem a semana inteira, acho que vamos preparar o máximo possível. Como eu falei, recarregamos todas as energias, estamos bem psicologicamente, agora é trabalhar a parte física e claro, sabemos que o calendário é muito cheio da Série B, mas eu creio que vamos preparar o máximo para a gente estar às alturas e representar essa camisa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todo jogador trabalha em prol disso, eu sempre trabalhei e dei o meu máximo nos treinamentos, sempre busquei essa oportunidade e eu dou glória a Deus pela oportunidade que eu tive com o professor Márcio, estou tendo uma sequência muito boa. Na verdade, eu ainda não tive essa sequência, não tive antes e agora eu tenho a oportunidade, então estou muito feliz e eu espero representar o máximo possível e estar sempre defendendo essas cores do Sampaio Corrêa. Obrigado. A gente demorou um pouquinho para entrar na competição no que era a Série B, acho que é devido também pelo grupo, foi se formando no decorrer da competição, então acho que a gente demorou um pouquinho, agora a gente já encarnou o que é a mesma Série B, então a gente fez bons jogos agora, a gente infelizmente não teve resultado nesse último, mas a gente fez um bom jogo, então acredito que agora a gente vai ter essa pausa para arrumar o que está apresentado sendo tão certo e tenha certeza que a gente vai fazer um grande campeonato.